Pois é, pessoal, o Lula vai mexer na reforma trabalhista do Temer, e isso pode prejudicar muito você, principalmente se você for motorista de aplicativo ou entregador por aplicativo. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Henrique, Rebeca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a equipe do Lula planeja rever três pontos da reforma trabalhista. Vocês lembram, logo após o impeachment da Dilma, o Temer conseguiu aprovar uma reforma trabalhista muito boa, muito boa mesmo. Acabou com o imposto sindical, que era um resquício autoritário do Getúlio Vargas, que não fazia sentido nenhum, que fez com que sindicato aqui no Brasil proliferasse igual praga, um monte de sindicato que não atendia em nada o trabalhador da área, por quê? Porque o trabalhador tinha que pagar de qualquer forma, não interessava se gostava do sindicato, se não gostava, era obrigado a pagar. Isso acabou agora, os sindicatos agora têm que correr muito mais atrás de mostrar serviço pra o trabalhador ter interesse em ser filiado ao sindicato. Mas não foi só isso, teve mais um monte de coisas bacanas nessa reforma trabalhista do Temer. Infelizmente, algumas dessas coisas acabaram sendo derrubadas pelo STF, quem imaginaria? Não é tudo que é bom no Brasil, o STF derruba. E, por exemplo, a questão de honorário de sucumbência pra justiça do trabalho, e mais um monte de situação, que fez com que a questão da justiça do trabalho deixasse de ser uma roleta. O que acontecia no Brasil antes? Por que a sucumbência é importante? Sucumbência é aquele valor que você paga pra outra parte em caso de derrota numa ação. Então, se você processa outra pessoa, se a outra pessoa ganha a ação, você tem que pagar a sucumbência pra ela. Se você ganha a ação, ela tem que pagar a sucumbência pra você. É tipo uma indenização por ela ter entrado na justiça e perdido. E por que isso era importante? Porque até aqui, na justiça do trabalho, era reconhecido automaticamente a gratuidade da justiça para o trabalhador. Então, o trabalhador ficava na seguinte situação. Olha só, eu posso processar meu patrão? Que se eu perder, eu não perco nada. Eu não tenho que pagar nada, entendeu? O máximo que pode acontecer é eu não perder nada. E com isso, muito advogado falava pro trabalhador, não, entra na justiça contra o seu patrão. O máximo que vai acontecer é você não perder nada. Não ganhar nada, mas também não vai perder. Hoje em dia já não é mais assim. Ele pode não ganhar, mas pode perder também. Se for uma causa injusta, ele pode perder. Só que isso já foi derrubado pelo STF. Hoje em dia, só mesmo se a pessoa for... A outra parte tem que provar que a pessoa não é hipossuficiente, não é pobre pra ter direito à sucumbência. Então, mais uma tristeza. Mas enfim, ainda tem muita coisa boa nessa reforma trabalhista do Temer e o Lula, lógico, não gosta dessa reforma. O principal ponto que o Lula não gosta não está incluso nesses três pontos que ele fala que vai mudar aqui, que é o imposto sindical. O Lula quer voltar com o imposto sindical por quê? Porque a maior parte dos sindicatos apoia o Lula. É uma força que ele tem política enorme pra fazer festa, pra fazer campanha, pra fingir que faz manifestação, que tem gente na rua. Então, o Lula quer muito que os sindicatos tenham força novamente e, pra isso, é crucial a volta do imposto sindical. Só que o que está acontecendo, o Congresso já deu o recado pro Lula que não tem ambiente pra isso. Ou seja, não passaria essa reforma do imposto sindical. Então, o Lula está tentando outros três pontos que também seria uma tragédia ele fazer isso nessa reforma trabalhista. Então, ele está falando aqui que o que ele quer acabar? Ele quer acabar com o regime intermitente, que é aquele contrato de trabalho em que você trabalha horas espaçadas, você não precisa ser uma jornada única durante o dia. Isso é muito usado por empresas de restaurantes, por um monte de gente. Ele quer acabar com isso, não quer mais esse regime ou quer apenas pra algumas áreas específicas. Ele quer acabar com a ultraatividade das normas coletivas. O que quer dizer isso, em termos jurídicos? É o seguinte, hoje em dia, ou antes da reforma do Temer, quando o sindicato fazia um acordo com o patrão, e aí, quando estava negociando o próximo acordo com o patrão, aquele antigo continuava valendo enquanto não aprovasse o novo. O que fazia com isso? Fazia com que os sindicatos pudessem ficar negociando por ter anos e anos sem revogar o contrato anterior, sem revogar os acordos anteriores, e não tinha nada a perder. O sindicato insistia em ficar negociando cada vez mais e mais, porque não tinha nada a perder. Ele não perdia o que ele negociou no passado. Com a reforma do Temer, veio a ultraatividade disso daí. Ou seja, o que acontece? Se uma norma foi acordada com validade de um ano, e o sindicato não negociou a nova norma, uma atualização, alguma coisa assim, a norma anterior deixa de ter validade. Então, ou seja, isso cria para o sindicato a pressa em negociar. Isso é muito importante, porque acaba negociando de forma mais justa esses acordos. Mas é lógico, os sindicatos não gostam disso. Os sindicatos querem ficar enrolando os patrões, ficar postergando a negociação, porque por sindicato eles não perdem nada com isso. Ou não perdiam antes, agora perdem, porque isso está em vigor atualmente, e o Lula quer acabar com isso novamente para favorecer o sindicato. E a outra coisa que tinha, que era muito positiva, que era autorização para acordos firmados diretamente entre patrões e empregados sem aval do sindicato. É mais uma questão do sindicato. Então, repare, a preocupação do Lula toda é ajudar os sindicatos. E por que a gente não gosta disso? Porque a gente sabe que sindicato no Brasil é uma cambada de pelego que só pensa no próprio umbigo, que não ajuda em nada o trabalhador da região, daquela área. Então, ou seja, no final das contas, é um absurdo isso daqui. Agora, é lógico, nesses três pontos não está a volta do imposto sindical. Mas você pode ter certeza que se não está aqui é porque o Lula não conseguiu passar isso no Congresso. Se ele tiver abertura, ele vai tentar voltar ao imposto sindical sim. Mas não é só isso. Outra coisa que ele quer fazer também, além disso daqui, é incluir questão do trabalho em aplicativos. O Uber entrega e esse tipo de coisa, ele quer dar proteção para esses trabalhadores. Vocês sabem o que é a proteção que ele fala. É igual a proteção da CLT. É aquela proteção que inclui um monte de custo, que fica muito mais caro para você pagar o salário da pessoa, e na verdade não dá direito nenhum, no final das contas. Não ajuda em nada. Eu sei que trabalhar para o Uber tem uma série de problemas, não é a maior maravilha do mundo, mas a verdade é a seguinte, o Uber virou hoje a grande saída para muita gente. Quando a pessoa não tem alternativa, ela pode correr atrás de trabalhar como Uber, ganha algum dinheiro, defende algum, e é uma coisa que muita gente tem feito, ganha pão de muitos brasileiros. E é importante lembrar que dependendo de como for essa reforma a favor do Uber, o Uber pode acabar. E pode acabar mesmo. Já saiu de várias cidades no mundo porque aprovaram legislações que tornavam o modelo de negócio impossível, e o que aconteceu? Bom, acabou o Uber, não tem mais. Se você quer pegar um transporte, tem que voltar a pegar táxi. O pessoal que trabalhava com o Uber, pronto, voltou a ser desempregado. É tipicamente como funcionam essas proteções estatais ao trabalhador. Elas deixam o trabalhador desempregado, no final das contas. Inclusive, ontem, a Justiça do Trabalho de São Paulo reconheceu um vínculo empregatício entre um Uber e um motorista. É preciso entender o seguinte, eu já falei isso aqui, já teve várias decisões nesse sentido de reconhecer o vínculo empregatício entre o Uber e o motorista. Mas, até aqui, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tem derrubado essas decisões. Então, lembra, como é que é a Justiça do Trabalho? Você tem os TRTs, que são os tribunais regionais, que tem várias comarcas e coisa e tal, e você entra na Justiça, numa dessas justiças, numa dessas varas do trabalho, aí, ali, você ganhou, por exemplo, nesse caso, ele ganhou, isso vai pro TRT ainda, e do TRT vai pro TST, e do TST ainda pode ir pro STF, ainda, se tiver alguma questão constitucional ali. Então, por enquanto, o TST está mantendo a decisão de que, não, não tem vínculo empregatício entre Uber e motorista. Então, por enquanto, está tranquilo. Mas, lembra, o Lula está vindo aí, o Lula vai nomear um monte de novos juízes, inclusive para o TST. Lá no TST, já teve uma turma do TST que divergiu e reconheceu também o vínculo empregatício, mas, no plenário, ainda continua derrubando esse tipo de coisa. Vamos ver por quanto tempo. De fato, há um risco sério, dependendo de como for essas regras do Lula, dependendo dos juízes que o Lula indicar para o TST, ele vai indicar juízes para o TST, sim, isso pode ficar realmente complicado. E a gente sabe como é que o Uber faz nesse caso, ele simplesmente abandona o país, ele não tem o que fazer. O modelo de negócio dele não comporta um trabalho tipo CLT para os motoristas. Então, pode ser o fim do Uber no Brasil com o Lula. Se você é Uber ou faz entrega e votou no Lula no dia que você perdeu seu emprego, não esqueça de fazer o L. e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.